Tá acontecendo, o eletrônico pega o primeiro, o Big Side da Smoke eliminado, Zahil traz de volta, cai também o eletrônico, de repente caiu, perfeito! Simple consegue a eliminação, 40 segundos, parece que o jogo, elimina o segundo, vai pra cima, sabe do terceiro! Suou! 3x1, Napa! Vitória da novinha aqui nesse round! Belíssimo round do Simple, o homem, o mito, o besta!